Gente, olha isso, o Homem-Aranha tá prestes a jogar o seu filho no mar de tubarões Eu não sabia que o Homem-Aranha era um pai tão ruim assim Mas eu tenho quase certeza que o Venom seria um pai muito pior do que o Homem-Aranha, não é verdade? Até porque... Ele é um super vilão malvado e ele deixa todo mundo com medo E o pior de tudo é que nesse vídeo ele vai... Atotar o filho do Homem-Aranha Aí Venom, quero ver você vencer a minha corrida de motos Eu separei uma verde pra mim e uma cinza pra você, grandalhão Ai, que droga, tá bom, beleza, não tem problema nenhum Porque o que comanda mesmo é o motorista Vamos lá então, Venom Galera, eu quero que todo mundo comente aí quem é que vai vencer essa corrida de motos Se é o Venom ou se é o Homem-Aranha, tá bom? Vamos lá então 3, 2, 1, vai Venom Uou, o Venom já saiu na frente, ele é maluco Ai, cacilda Peraí, eu perdi ele de vista Venom, volta aqui, seu salafrário Eu achei que você não sabia dirigir motos Ai, uou Você me esperou demais, seu trouxa Olha essa manobra Uou Nossa, eu passei de novo e... Não, ele venceu Droga, era só ter a rua Venom, pode voltar até aqui e receber o seu super prêmio Ai, que porcaria Vem, Venom, o seu presente tá aqui, cara Já que você é o vencedor, né, eu não posso fazer nada Ah, eu vou ganhar esse prêmio Olha só, minha aranha Você me chamou pra uma corrida e perde esse super feio pra você, hein Ai, isso aqui, esse prêmio é seu, cara É todinho seu, tá bom? Deixa só eu conferir uma coisa aqui pra ver se tá com combustível Beleza, pronto, tá tudo certinho É seu, pode andar Gostei Você tem que me chamar pra mais corridas, cara Uhul Tá legal aí, Venom Uhul Trouxa Legal, é isso que dá confiar no seu inimigo Eu acabei trolando o Venom Isso foi muito engraçado Agora, peraí Parece que meu telefone tá tocando Deixa eu ver quem é que tá me chamando Filho, o que você quer? Papai, eu sou boceta Ah, e aí, filho Como é que você tá tudo certo aí com a sua mãe? Ah, eu tô boladão Porque você vai aparecer faz uma duas semanas Parece que foi comprar aquele negócio, pô Ai, que isso, filho Claro que não Olha só, o papai tá aqui no interior Você pode vir até aqui Eu tô na rua 5 Ah, eu vou chegar aí, então Tô indo, tô indo Tá bom, o papai tava derrotando o Venom aqui Acabei de fazer uma trollagem com aquele otário Filho Toma Você já chegou, cara Você é muito rápido Mais rápido do que a luz Muito bacana, filho Agora que você está aqui Nós vamos poder começar as lições de Homem-Aranha Porque o papai vai te ensinar a ser um super-herói Ah, você vai me ensinar a assaltar teia E a trollar vilões Exatamente E a dirigir motos Porque ultimamente é o que os heróis fazem Dirigir moto Que maneiro, papai Eu quero andar de moto Eu quero Agora, agora Tá, olha só Que barulho foi esse, filho Uma explosão Olha, a explosão Olha, a explosão foi pra lá Vamos ver quem foi o vilão dessa vez Tá, filho A gente chegou e parece que Olha ali, filho Nossa, é o Dr. Octopus E ele estava explodindo um monte de carro Ai, toma essa O poder do sol na palma da tua mão É o caramba, seu vilão Vai, filho Bate nele, filho Começa a primeira lição Vai, filho Ah, você vai ver Eu sou filho Boa, filho Vai, chuta, filho Vai, filho Esse é o primeiro vilão Que você vai aprender a derrotar Sendo o Spider, cara Yes Toma Papai, ele é muito forte Toma Parece que foi Uhul Derrotou o primeiro vilão Você gostou? Ah, quer saber, papai Eu acho que eu não gostei disso, não Eu achei muito chato Ele é o super-herói Que isso, filho Você não gostou de ser super-herói? Se você não gostar de ser super-herói Você só tem outra opção Ser um super-vilão Mas aí não é nem um pouco legal Não acha? Talvez seja incrível Não, filho Você está mudando de caráter Eu não acredito que eu falei na sua criação Eu tinha que ter estado mais presente Tá, olha só Vamos fazer o seguinte, então Para você ver o que você quer ser Se você quer ser herói ou vilão O papai vai deixar você Uma semana morando junto com a família do Venom E depois você tira as suas próprias conclusões E decide o que é melhor para a sua vida Beleza? E eu adorei essa ideia do Venom Uhul Tá, então deixa eu ligar para o Venom aqui Um minuto Alô? E aí, meu amigo Venom Como é que você está, cara? Então Depois daquela trollagem do super-carro Meu filho veio aqui E ele estava derrotando Octopus Eu preciso da sua ajuda Porque eu estou achando que ele está querendo virar um vilão Ah, olha só, meu irmão Eu nem deveria te ajudar Depois dessa trollagem que você fez comigo Mas quer saber? Eu sou um bom amigo e vou te ajudar Sério? Eu não acredito, Venom Ainda bem, cara Tá bom Olha, eu vou deixar meu filho por aqui mesmo A gente acabou de derrotar o Dr. Octopus Eu vou te mandar a localização pelo WhatsApp, tá? Pode deixar Que eu vou cuidar dele Pode deixar Tá, pode deixar então Ele está aqui te esperando Eu vou embora Tchau Valeu, Venom Aí, filhão Boa sorte Para ser adotado Pelo Venom É, eu acho que o Bebê-Aranha Vai ficar muito encrencado Bebê-Aranha não perde por esperar Olhos Pulmões Pâncreas Tantas delícias Em tão pouco tempo O filho do Homem-Aranha Vai virar um super vilão Bebê-Aranha Ah, onde você está? Where are you? Oxi Oi 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 Exatamente Você agora vai ser o meu filho Ah, que bacana Tio Quando eu crescer eu quero ser uma mãe igual a tu O Homem-Aranha falou que você não gostou de ser um super herói E agora você quer saber como é ser um super vilão E eu vou E eu vou te mostrar direitinho Vem aqui na rua pra gente fazer maldades Olha só, tá vendo esses dois caras indefesos? A gente vai chegar pra nós e bom dia, trouxa Ah, é assim que o vilão faz Vem aqui, cara Você tem um carro, Bebê-Aranha Você quer um carro? Não, é muito fácil É muito fácil você ter um carro É só você enganar, trouxa Olha só Deixa eu te ensinar Sai do carro, seu idiota Perdeu Entra aí, galera Entra, entra, entra Uou Olha só Esses aqui são os vilões, entendeu? A polícia é ruim pra caramba A opressora E a gente tem que derrotar policiais Eu odeio policiais Eu odeio É assim que os vilões fazem, Bebê-Aranha Aí, Bebê-Aranha, olha essa pulga Toma cuidado, criança Pula do carro Pula, pula Gente, o que eles não esperavam É que o Homem-Aranha tá espionando tudo E ele tá percebendo que o Bebê-Aranha tá no maior encrencado Onde já se viu que ele ia ser um super vilão É bom que assim ele aprende Essa vai ser a melhor lição do pai dele E agora, bora ver o que ele e o Venom vão fazer ainda Ai, que porcaria Eu não tô acreditando, Bebê-Aranha Olha a treta que a gente se meteu, cara Oxi, Bebê-Aranha, que é isso? Olha só o que você fez Quero você destruir um poço de gasolina Onde pessoas trabalhavam Tá vendo que doideira, Bebê-Aranha Agora eu simplesmente não sei mais o que a gente pode fazer Mas a próxima vez Eu tinha uma ideia Você pode pegar o seu dinheiro e consertar Pra essas pessoas voltarem a ter um trabalho aqui Você tá achando que eu sou super-herói? Não é? Não é não? Não é não, seu povo Eu sou super-vilão E o seu pai quer que você aprenda a ser um vilão junto comigo Tô falando, Bebê-Aranha Você não acha isso legal? Você não gostou de derrotar o Octopus Então agora você vai derrotar super-heróis Não, não, não Eu não gostei disso Você não vai fugir de mim, não vai Eu vou sim, quer ver? E se você não é bom, eu vou fugir Ah, essas plantas estão muito bonitas Ainda bem que aqui na minha casa tá super-tranquilo Como será que Bebê-Aranha tá lá com... Papai, papai, papai Papai, desculpa, por favor, filho Desculpa, 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 desculpa Eu deveria ter ouvido Ser um vilão não é legal Eu prefiro ser um herói Viu, filho? Eu falei que você ia aprender na marra a se tornar um super-herói Agora vamos comer o Subway Viu, galera? É muito mais legal ser um super-herói do que um super-vilão Eu espero que você tenha se divertido com essa aventura Até a próxima Tchau, gente, valeu Fica a lição É muito melhor ser um super-herói do que um super-vilão Tamo junto, gente Até a próxima Tchau